No Switch TV BR de hoje você vai saber tudo sobre o rumor de John Wall podendo ir para o Los Angeles Clippers Você também vai saber tudo sobre o anúncio de aposentadoria de JJ Redick Também vai saber sobre o novo treinador da seleção brasileira de basquete Além de muitas outras informações do mundo da NBA Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo Já quero te convidar a deixar o like e se inscrever no canal Que é extremamente importante para você não perder nenhum vídeo novo Aproveita também e ativa a notificação aqui no YouTube Porque assim sempre que sair vídeo novo você vai ser o primeiro a ser notificado Então pega aí essa dica que com certeza vai te ajudar muito E antes da gente começar o vídeo eu quero falar sobre o NBA League Pass Para quem não conhece, o League Pass é a principal plataforma de streaming de jogos da NBA Lá você tem acesso a todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade E por conta da parceria do NBA League Pass com o Wall Você pode ter direito a 7 dias totalmente gratuitos para testar a plataforma E ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura E para ter todos esses benefícios, tudo que você precisa fazer é clicar no primeiro link que está aqui na descrição E garantir o seu NBA League Pass para a próxima temporada Então não perde mais tempo, segue essa minha dica Que com toda certeza você não vai perder nada sobre a próxima temporada da NBA Bom, vamos começar falando sobre o John Wall A novela John Wall já está tão boa quanto a novela Ben Simmons Muita gente já está falando isso Que é mais um capítulo da novela de trocas da NBA O que realmente é E bom, essa novela ganhou um capítulo novo nesse último final de semana Já que John Wall foi visto em um restaurante com o Paul George A gente sabe da amizade entre os dois jogadores Mas durante esse período de turbulência Onde tem muito rumor envolvendo trocas, envolvendo o John Wall Claro que isso iria alimentar totalmente os boatos de que o John Wall pode estar indo para o Clippers Olha, a situação para o John Wall poder chegar no Clippers Tem que ser algo muito específico e o Clippers tem que querer muito Porque ou a equipe de Los Angeles vai ter que ceder muitos jogadores de salário alto Como o Morris, como o Kennard, como o próprio Eric Bledsoe Ou o John Wall vai ter que ceder e abrir mão de uma parte considerável do seu salário É muito difícil isso acontecer Talvez essa troca envolvendo o John Wall e o Clippers possa acontecer Mas num futuro onde o John Wall veja que não tem outra possibilidade E vai ter que abaixar o seu salário Ou a equipe do Clippers vai ter que ceder muito para ter o John Wall Que é uma verdadeira incógnita Mas a informação é que John Wall... A informação não, né? O fato, né? Porque isso foi fotografado, foi filmado É que John Wall estava sim com o Paul George nesse final de semana E olha pessoal, a Seleção Brasileira de Basquete tem um novo treinador Após a demissão de Alexander Petrovic Gustavo De Conte é o novo treinador da Seleção Brasileira Gustavo De Conte que chega com baita de um currículo Eu vou pegar aqui algumas das conquistas dele O treinador que tem 41 anos, é um treinador extremamente jovem ainda Já tem um tricampeonato do NBB Um pelo Paulistano na temporada 17, 18 E dois pela equipe do Flamengo Pelas temporadas 18, 19, 20 e 21 Ele também foi campeão da última Champions League das Américas Pelo time rubro-negro, né? Pela equipe do Flamengo Ele é bicampeão da Copa Super B E é tricampeão carioca com Flamengo Além de vários outros títulos E também ele já foi eleito o melhor técnico do país Em 2014, 17, 18 e em 2021 Ou seja, currículo é o que não falta por Gustavo De Conte Ele era o favorito de muitas pessoas E de muitos jornalistas que cobram o NBB E a equipe anunciou nesse último final de semana Que ele é oficialmente o mais novo treinador da seleção brasileira de basquete Desejo aqui toda a sorte do mundo pro Gustavinho E que ele consiga trazer o basquete brasileiro Consiga levar o basquete brasileiro novamente para o topo Que é um lugar de onde jamais deveria ter saído, né? E olha pessoal, o Avery Bradley Que é um dos jogadores que tá todo mundo de olho Querendo saber pra onde ele vai Já que é um cara extremamente produtivo Mas que não vem de uma boa fase E está realizando treinamentos com a equipe do Golden State Warriors Nessa semana Segundo o Mark J. Spears do The Underfeater O grupo de jogadores que está fazendo treinamento com o Warriors Juntamente com o Avery Bradley Conta com a Zaya Thomas e Quinn Cook O ex-ala armador da equipe Bom, Avery Bradley é um jogador de muita qualidade Ele é um cara que consegue entregar muita defesa E um bom espaçamento de quadra Pode ser uma peça bem interessante pra equipe do Golden State Warriors Caso ele esteja bem fisicamente É muito difícil que a equipe de Golden State Não assine pelo menos por um ano com Avery Bradley E olha pessoal, foi noticiado aqui no canal Sobre o interesse do Memphis Grizzlies Em trocar o Dylan Brooks durante essa free agency Porém, a última notícia É que a equipe do Memphis Não conseguiu encontrar nada de relevante Pelo Dylan Brooks E estaria retirando totalmente a possibilidade de troca do jogador De acordo com o Michael Soto do site Hoops Hype O Dylan Brooks chegou a ser oferecido pra algumas equipes Mas a equipe do Grizzlies não recebeu nenhuma proposta interessante Então a equipe do Grizzlies está de ouvidos fechados Pra qualquer outro tipo de negociação Dylan Brooks fica sim na equipe de Memphis Pelo menos durante mais uma temporada E tivemos uma surpresa nessa segunda-feira pessoal No seu podcast The Old Man and the Trees JJ Reddick anunciou a sua aposentadoria Já era fato que o JJ Reddick estava muito confuso Se ele iria ou não permanecer na NBA nessa próxima temporada No seu próprio podcast inclusive Ele disse que não assinaria com nenhum time Até o começo dos training camps E no episódio dessa segunda-feira do seu podcast Ele anunciou oficialmente a sua retirada da NBA Ele não irá jogar nessa próxima temporada em mais nenhuma Reddick de 37 anos Um jogador extremamente experiente Encerrou a sua carreira Sendo a 11ª escolha geral no draft de 2006 Ele foi escolhido vindo da faculdade de Duke Onde tem camisa aposentada inclusive Ele é um cara que terminou a carreira jogando Pelo Magic, Bucks, Clippers, Sixers, Pelicans E o Dallas Mavericks Terminou com médias de 12,8 pontos Dois rebotes e duas assistências Ele apareceu em 110 jogos de pós-temporada E chegou nas finais uma vez Quando jogava em Orlando lá no ano de 2009 JJ Reddick teve uma carreira muito constante Um jogador muito querido Não só pelos fãs mas também pelos outros jogadores A gente consegue ver essa relação muito legal dele Com os outros atletas em seu podcast Onde ele frequentemente convida jogadores ligados Ao mundo da NBA para conversar Então JJ Reddick provavelmente vai seguir Um novo rumo na sua carreira agora Estando na mídia Não sendo um assistente técnico Não sendo um técnico Sendo sim um cara de mídia dentro da NBA Já que seu podcast é um dos mais famosos Dentro do nicho da NBA JJ Reddick se aposenta Uma grande perda para a NBA Mas obviamente um cara que merece Todo o respeito do mundo E merece sim todos os parabéns Pela sua carreira maravilhosa dentro da liga E para finalizar eu quero falar Sobre a mudança no teto salarial da NBA De acordo com o Morten Jansen da Forbes Um novo acordo de TV foi assinado nos últimos meses E a NBA vai se beneficiar muito financeiramente Desse novo acordo É provável que até 2025 O teto salarial passe de 112,414 milhões Que é hoje Para cerca de 171 milhões Olha, não é garantido que vai chegar nesse valor Mas segundo Jansen da Forbes Que é a fonte que eu acabei de citar É muito provável que o teto salarial Sofra um aumento de 15 milhões anuais A partir do ano de 2022 Ou seja, teto salarial vai aumentar Com certeza o salário máximo Também vai aumentar Mas isso vai propiciar que alguns outros teams Tenham um alívio maior Dentro das suas finanças Podendo citar por exemplo O Golden State Wars Que já está pagando cerca de 4 milhões De taxa de luxo Então teto salarial vai aumentar Pessoal, não se sabe se vai começar Já nessa temporada Mas com toda certeza Segundo Jansen 15 milhões vão ser adicionados No teto salarial Após a temporada de 2022 Essas eram as notícias Que eu queria trazer para vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Peço que você avalie com seu like E que se inscreva Se você ainda não for inscrito no canal Quero lembrar que hoje A partir das 8 horas da noite Estarei ao vivo aqui Para responder todas as suas dúvidas Sobre possíveis rumores de trocas Então se você tem alguma dúvida Esteja presente Que vai ser um prazer Responder todas as suas dúvidas E no mais é isso gente Muito obrigado a você que assistiu o vídeo Um grande abraço E tchau, tchau